E aí, fala aí moleque, a dia é tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindo a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago vocês um vídeo pra gente conversar sobre uma das perguntas que foram mais questionadas por vocês. No último vídeo que eu falei sobre o que disse a Konami, sobre a atualização, sobre o modo edição. E nós vamos entender melhor nesse vídeo como é que vai funcionar a Master League no jogo, tá rapaziada? Vamos conversar um pouquinho o porquê também que eles estão demorando tanto tempo para disponibilizarem esse modo logo, né cara? Por que não chega de uma vez a Master League? Vamos conversar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Lembrando, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Esse vídeo também tem um patrocínio da OneFootball. Então se você não tem o melhor aplicativo de futebol da atualidade, cara, você tem que baixar ele agora. Apontando o seu celular pra esse QR Code ou no primeiro link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Amanhã já começa a Copa do Mundo. Se você quer saber sobre tudo no torneio mais emocionante e importante do futebol, cara, é só você ter a OneFootball. Que lá você recebe todas as notícias. Será que tem algum grande craque que vai ficar de fora? O Benzema hoje sofreu lesão. Será que ele terá condições de jogar a Copa do Mundo, mano? Todas essas e muito mais informações você acompanha lá no OneFootball. Você vai ter todos os detalhes não só da Copa do Mundo, mas de muitos outros torneios muito importantes. Como os torneios europeus e também o campeonato brasileiro. Então se você não tem o ano futebol, a hora é agora. Vai pelo link que eu disponibilizei pra vocês aqui no primeiro comentário. Ou apontando o seu celular para esse QR Code aqui. Que você vai ter esses e muito mais benefícios com a OneFootball. Fechou? Vamos lá, rapaziada. Vamos falar sobre uma Master League. Vocês viram que eu olhei essa introdução de início aí porque é das lives que eu faço aqui no OBS, né, cara? E vamos falar sobre a Master League, né, mano? Vamos falar sobre a Master League do eFootball 2023. E muitas pessoas, a maioria das perguntas das pessoas é... Mano, quanto é que vai chegar? E o porquê que tá demorando tanto pra lançar? Só recapitulando a informação que eu passei pra vocês no último vídeo. Às vezes nem todo mundo viu. A Konami confirmou que vai chegar ao final desse ano, ao término desse ano, o Edit Mode. E mais a lista de times, né, cara? Será que será pago? Será de graça? Dá uma olhada no último vídeo que lá eu expliquei tudo sobre isso. Esse vídeo é pra falar exclusivamente sobre a Master League. Se você quer saber sobre essas informações que inclusive já são oficiais e já foram dadas pela Konami. É só você entrar no último vídeo que eu postei anterior a esse, fechou? Porque as pessoas não entenderam muito bem como é que foi funcionar a Master League. Porque eles não falaram especificamente e detalhadamente sobre a Master League. Muitas pessoas ainda não entendem o porquê da demora para liberar esse modo. Será que a demora é porque ele vai vir muito remodelado? Ele vai vir muito novo? Bom, galera. O que a gente já sabe que eles falaram sobre a Master League. Que ressaltaram também nesse último pronunciamento que eu trouxe no último vídeo. É que sim, vai chegar em 2023. Vai chegar em algum período de 2023. A gente tá achando que vai chegar em dezembro desse ano. Mas isso não tem hipótese alguma de acontecer. É sim 2023. É claro que eles ainda não falaram nada sobre mês. Muito menos sobre dia, né cara? Então é claro que tem sempre muitas suposições. Muitas pessoas estão jogando vários dias. Ninguém sabe ao certo quando é que essa Master League, enfim, vai chegar. Mas a data mais provável, né cara? Que aí a gente pode ter uma ideia. Talvez seja lá para março ou para abril, né cara? Já que eles falaram algumas vezes que devem chegar pelo inverno. Eles fizeram algumas suposições que devem chegar por essa fase do ano, né rapaziada? Então eu suponho que sejam por esses meses. É claro que a gente não sabe. O que foi dito oficialmente é que o ano será em 2023. Ou seja, nada em 2022. Muito menos 2024, por favor, né cara? E é claro que sempre tem aquela hipótese de ser gratuito. Mas a gente sempre, desde sempre já soube que teriam conteúdos assim como gratuito. Também conteúdos pagos. E um desses conteúdos pagos, né cara? Ainda não foram disponibilizados muitos conteúdos pagos. É claro que só o que é pago em si dentro do eFootball atualmente. É de fato aqueles packs que eles disponibilizam. Os pacotinhos de abrir os jogadores, os passes e tudo mais. Isso é o que temos basicamente pago. Só que já foi confirmado, né rapaziada? Como eu falei para vocês, já foi confirmado que tantos times que a Mass League também será paga, né rapaziada? E como é que ela deve estar, Manoel? Antes de eu falar isso basicamente para vocês, rapaziada. Nós estamos fazendo lives lá na Bigo. Eu estou disponibilizando para vocês aqui no primeiro link da descrição para vocês baixarem o aplicativo da Bigo. Eu vou presentear todos vocês que baixarem por esse link e irem lá na minha live, colarem na minha live. Vocês todos vão serão presenteados. Além de também poder concorrer a prêmios, tá? Já que eu vou fazer muitos sorteios. Estou planejando alguns sorteios para vocês. Vamos fechar alguns jogos. Vamos jogar FIFA e futebol. Vamos jogar o World of War também, que eu já estou providenciando. Já que eu não tenho o Playstation ainda, né cara? Mas vamos fazer tudo isso por lá. E todos vocês que forem por esse link e colerem na minha live e falarem que veio pelo YouTube, vocês vão ganhar uma premiação especial, tá rapaziada? Então vai lá, não custa nada. E você ainda também dá uma moralzinha para a gente aqui do canal, fechou? Então, beleza, mano. Já que eu falei para vocês que deve chegar em março e abril de 2023 e será um conteúdo pago, isso a gente sabe. É claro, agora chutar preço, eu não creio que chegará por menos de 100 reais. Eu não sei como é que eles venderão, inclusive, tá? Eu acho que serão packs expansões. Um estilo de expansões como outros jogos também fazem, né cara? E será lá, o modo Master League deve ser 100 reais, deve ser para essa faixa de preço. Pode até ser mais caro, inclusive, porque é um modo muito esperado. Então, pode ser que eles queiram vender para o mais caro para colher o dinheiro da rapaziada. Pode chegar até os 200 reais, isso eu não duvido nada, se tratando de Konami, né cara? Já que é o modo mais esperado para esse jogo. Pode ser uma área que eles tentem sim lucrar, né cara? Podem tentar arrancar o dinheiro da rapaziada com força. E sim, eu acho que está demorando para sair exatamente por isso, né rapaziada? Porque eles estão remodelando o modo. Não acho que vai chegar da mesma forma que foi o Pass, porque o eFootball é outro jogo. Não é o Pass, então a Master League não deve ser um preset do Pass. Por exemplo, pegar o que foi a Master League no Pass e colocar algumas novidades. Eu acho que não vai ser assim, já que é outro jogo novo. Então, tudo que foi no eFootball foi reinventado. Então, eu acho que a Master League também será reinventada. E eu acho que está demorando por quê? Porque vai ter tantas novidades assim? Não, porque eu acho que, pelo menos motivo, eles não querem liberar algo cagado de qualquer jeito. Como foi o jogo, o jogo veio todo cagado porque eles não terminaram de produzir o jogo como deviam. Lançaram o jogo porque os patrocinadores estavam apertando, estava todo mundo apertando. Eles lançaram o jogo da forma que estava e o jogo não estava finalizado. E foi o desastre que foi. Então, eles não querem que isso aconteça também com a Master League. E também, eles não estão tão focados assim na Master League, por exemplo, desenvolvendo arduamente, né, cara? Porque senão, é claro, que já teria tempo hábil para eles disponibilizarem. Independentemente do número de novidades, sim, mais de um ano já é tempo, sim, para colocar na Master League. Mas como eu acho que eles não estão tão focados na produção da Master League, como estão no desenvolvimento de packs, por exemplo, eu acho que isso também está pesando na demora. Eu acho, sim, que vai ser um modo totalmente remodelado. Agora, se eu falar para vocês se vai ser melhor que a Master League do PES, eu já não sei, né, cara? Eu acho que vai ser completamente diferente. Agora, eu vou falar para vocês que vai ser melhor, espero muito que seja, né, cara? Porque se eles pegarem uma Master League e lançar um jogo novo com esse modo Master League, que não vai se chamar Master League, tá? E lançarem pior do que era o jogo anterior, é um absurdo, né, cara? Eu acho que vai ser muito diferente, já é certeza absoluta, mas agora se vai ser melhor ou pior. E a gente vai ter que esperar para ver, eu espero muito que seja melhor, né, cara? Espero muito que eles melhorem esse modo e não só trabalhem no anterior, que eles não vão fazer isso, né, cara? Como você sabe, tudo que era do PES ficou para trás, eles estão trabalhando tudo do zero, então a Master League, sim, deve ser também um dos pontos que serão trabalhados do zero, chegará contra o nome, mas será sem aquele modo treinador que a gente já conhece, né, rapaziada? Mas basicamente é isso, é o que a gente tem para conversar. Agora, a gente tem que só esperar sair novidade oficial mesmo. Tudo que a gente sabe até o momento é isso da Master League, tá? Agora só vai saber algo a mais, se realmente eu quero me liberar algo a mais, né, cara? Agora, e se eles liberarem, eu também vou trazer para vocês, então é importante vocês ficarem de olho. De qualquer forma, eu vou ficando por aqui, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Até a próxima. Lembrando, baixa o OneFootball, baixa aqui o nosso aplicativo de live para dar aquela moral para nós, né, cara? E também ficar bem informado de tudo. Até a próxima e... Falou! 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 Falou!